olha só a criação de cachorro do jão da bagaceira a criação de filhote é jão da bagaceira é olha aí como é é muito isso é bem uns 15 filhote com força aí o jão da bagaceira e o 6 filhote um bocado dormindo é um bocado ó olha o desmanteio de cachorro aí dormindo bichinho é a criação de filhote de cachorro de jão da bagaceira aí ó é a sua cachorra olha é demais é o jão da bagaceira ao vivo meu povo faz muito dia que deu cria ou faz pouco dia faz bem uns 10 dias 10 dias é já tão sabidinho já manda um abraço aí para todos que assiste jão da bagaceira e sua turma um abraço para geral no rio de janeiro são paulo o João pessoa cidade de uma pessoa já era cateado de baixo já era cateado de cima chão de dor pananeiras pb solana pb poderosa tamo junto e misturado né aí não dá para pegar nenhum para mostrar de perto não não já pegou a rua é muito difícil o João da bagaceira tá com a barba branca aí já viveu um bocado hein e a barba do bagaceira jão da bagaceira 70 anos de barba 70 anos bicho namorador já foi muito namorador tem bastante filho e filha no brasil né jão da bagaceira é e é nóis e aí e aí e aí